Entrevista com o treinador Ricardo Quante da equipe Sub-20 do Botafogo. O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo Tuchibol Júnior. Nesta segunda-feira o Botafogo venceu o Esfera por quatro treinos pênaltis. Gostaria que você falasse dessa classificação e desse jogo, professor. É muito feliz, satisfeito que a gente está passando para a próxima fase. A gente passou uma fase a mais do que a gente tínhamos com o planejamento. Contente pela atuação dos atletas, pela entrega dos atletas, pela seriedade dos atletas na hora dos pênaltis. Não é fácil jogar nesse horário. Nós fizemos cinco jogos entre 13 horas, 14 horas e 15 horas. E a gente lutou e conseguiu o objetivo. Que hoje o objetivo era se classificar. Como todos os jogos agora é isso. A gente jogando bem, estamos mais perto da classificação. Mas o objetivo sempre vai ser classificar para a próxima fase. Professor, esse crescimento da equipe durante a competição. Teve a primeira derrota para o Esfera 1x0. Depois três vitórias consecutivas e agora esse empate com a classificação. Você viu a equipe crescendo na competição? Ela está crescendo. E o primeiro jogo, nós tivemos nove oportunidades claras de gol. Certo? Isso computada com análise de desempenho. Hoje, por exemplo, nós tivemos menos. É um jogo diferente. É o quinto jogo da Copinha. A intensidade é outra. Então, a gente veio aqui para classificar. Esse era o objetivo do Botafogo hoje. Como a gente vai lutar para classificar na próxima fase. E agora, como trabalhar com os meninos para esse jogo das oitavas de final? O que vale uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de futebol júnior? Porque tem todo o cansaço também. Como trabalhar isso daí e descansar os meninos? É a recuperação. A recuperação já está começando com o preparador físico e com o fisioterapeuta. Vamos recuperar 48 horas para o próximo jogo. Talvez dê algumas horas a mais que nós jogamos à tarde e o adversário está jogando à noite. Deve ser um jogo à noite. É recuperar, conversar. Vamos estudar o adversário. Decidir a estratégia. A gente vai treinar amanhã de manhã. Mas quem jogou mais tempo hoje só recupera. O outro grupo ainda faz alguma atividade com bola. E vamos treinar pênalti de novo. E vamos pensar com o adversário. Como a gente vai encaixar para jogar com o adversário. Parabéns, professor, pela campanha até agora. Obrigado a todos. Obrigado a quem está torcendo aí para o Botafogo, o torcedor do Botafogo. Esse pessoal aqui será, a médio e longo prazo, será o futuro do Botafogo.